E mais uma edição do Bate-Papo com Meg, hoje recebendo o doutor Eduardo Miranda, fisioterapeuta. Está começando o Bate-Papo com Meg. Você tem dor nas costas? No quadril? Ou nos joelhos? No ITC Vertebral e no Instituto Trata, personalizamos o tratamento para as dores de cada paciente, oferecendo o que há de melhor na fisioterapia praticada nos principais centros de reabilitação do mundo, trazendo inovação, alta tecnologia, eficiência, menos dor e mais movimento com qualidade de vida. Agende uma consulta. Você é meu convidado para um Happy Hour, dia 7 de outubro, a partir das 17 horas, no Bem-Vinda Gourmet. Teremos comida de boteco à vontade, música ao vivo com Tonico Magno e DJ Lulu, e também transmissão ao vivo e distribuição de vários brindes. Será uma festa muito alegre, muito descontraída, e eu quero muito que você venha participar dessa festa conosco. Um evento do programa Bate-Papo com Meg. Estamos recebendo o doutor Eduardo Miranda, que tem 38 anos, é casado, tem uma filhinha de seis meses, né doutor? Seis meses já. Formado em fisioterapia pelo Centro Universitário Claretiano de Batatais, pós-graduado, aliás, ele tem três pós-graduações, uma em terapia manual ortopédica e outra em osteopatia e quiropraxia, e tem uma diplomacia internacional em fisioterapia manipulativa. Doutor, muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, Meg, muito obrigado. Doutor, eu vou começar assim, lá do comecinho. Quando o senhor se formou, você já abriu a sua clínica ou foi trabalhar em outros institutos para depois abrir? Quando eu me formei, eu formei no ano de 2000, já estou indo para 18 anos de formado, né? E eu formei com três empregos, praticamente. Eu fazia meus atendimentos domiciliários, meus pacientes, trabalhava numa empresa com hidroterapia e numa academia com fisioterapia desportiva. E eu sempre fui muito curioso e busquei sempre algo diferente dentro da fisioterapia, né? E essa curiosidade me levou a fazer essas três pós-graduações, essas três especialidades. E eu tive a sorte de ser o pioneiro, praticamente, na grande maioria delas. Foi eu quem trouxe a pós-graduação osteopatia para a Franca, que foi quem trouxe esse método de trabalho para a Franca. Foi eu quem trouxe a quiropraxia para a Franca, como o primeiro fisioterapeuta a trabalhar com quiropraxia em Franca. Dentre tantos outros métodos, eu sempre tive essa oportunidade do pioneirismo na nossa cidade. Então, a minha clínica, o meu trabalho, ele sempre foi um trabalho diferente. Ele sempre foi um trabalho à parte do que a grande maioria já desenvolvia aqui em Franca, né? Ah, sim. Eu senti isso no dia que eu visitei a sua clínica, até para conhecê-lo melhor. E senti essa diferença. As suas salas de tratamento são totalmente diferentes de outras clínicas que a gente conhece. E isso me chamou muita atenção. Então, aí, dentro dessas especialidades, quais as novidades que você trouxe para a Franca? Bom, buscando novidades, né, como característica minha, né, faz parte do meu perfil, eu trouxe para a Franca as duas maiores franquias em fisioterapia do Brasil. Uma delas é o ITC vertebral, que é uma franquia em tratamentos de coluna, especializada em tratamentos de coluna vertebral, das patologias, das doenças da coluna vertebral. E a outra franquia é o Instituto Trata, onde o Instituto Trata, ele é uma franquia já objetivando o tratamento do quadril e joelho. Aqui em Franca, até então, não existia nenhuma clínica especializada em tratamento de quadril. Nós somos a primeira clínica especializada no alimento de quadril da cidade. Muito bom. De joelho já existiam algumas outras clínicas, mas já viemos também com uma bagagem completamente diferente do que é praticado aqui. E a novidade é a especialidade do quadril. E o ITC vertebral também, dentro de todo o trabalho da coluna vertebral, já era característica nossa, da minha clínica, que se chama Procoluna, hoje existem praticamente três clínicas dentro de um espaço só. É a Procoluna, o Instituto Trata e o ITC vertebral. Então, dentro da minha própria característica, a franquia ITC vertebral potencializou ainda mais o que nós já desenvolvíamos de trabalho em Franca. Já era bastante diferenciado e bastante diferente. É, com certeza. E o que é o ITC vertebral? A sigla ITC vertebral significa Instituto de Tratamento da Coluna Vertebral. Nós montamos um grande centro de reabilitação das patologias de coluna de forma não cirúrgica. E o nosso principal objetivo é devolver para os nossos clientes e pacientes qualidade de vida. Quando a gente pensa em qualidade de vida, a gente pensa muito no trabalho, né? Quando está com dor nas costas, não consigo trabalhar. Mas não é só isso. Tem muita gente, tem muitas pessoas que não conseguem carregar seus filhos no colo, que não conseguem brincar com seus filhos, que não conseguem ir no cinema por causa de dor nas costas, que não conseguem sentar na mesa de um bom restaurante, porque não conseguem ficar sentado na cadeira devido à dor nas costas. E a nossa principal missão é devolver para essas pessoas qualidade de vida. Esse é o nosso principal objetivo. É tratar a dor mesmo. Tratar a dor. Tratar a dor do paciente e tratar a dor de uma forma completa. Certo. E devolver para ele toda a condição que ele perdeu devido ao seu processo doloroso. Ah, isso deve ser fantástico, né? É fantástico. Porque tratar uma dor, tirar uma dor de um paciente é a coisa mais... É assim que traz um benefício, né? Tanto para você como profissional, como a pessoa que está sendo tratada. Com certeza. Esse é o nosso maior conhecimento. É porque não tem coisa que incomoda mais do que uma dor nas costas. É verdade. Doutor, e dentro desses tratamentos, quais as novidades que você trouxe também para a clínica, além do Instituto Trata e do ITC Vertebral? As novidades são em termos de equipamentos, de tecnologia. Hoje nós montamos uma clínica com tecnologia de ponta. Essa tecnologia de ponta veio dos Estados Unidos, né? Então nós temos muitos equipamentos na clínica, muitos deles importados dos Estados Unidos. Esses equipamentos fazem toda a diferença na hora que nós vamos fazer os nossos tratamentos, né? Realmente. Eles nos ajudam bastante. São tratamentos, assim, tão diferenciados dentro do que eu vi na sua clínica, que chamam muita atenção. Não tem nada de forno, não tem nada de... Como que chama aquele negócio de põe de acera lá, que esquenta... Parafina. Parafina. Não tem nada disso na sua clínica, né? Não, não tem. Nossa clínica é uma clínica moderna. A fisioterapia evoluiu muito nos últimos 10 anos. A evolução... É uma evolução assustadora. A fisioterapia evoluiu demais. E nós estamos completamente parados pela modernidade. Toda clínica, ela funciona hoje digital. Ela é toda digital. Nós estamos tentando abolir o papel dentro da clínica. Que maravilha. Funciona tudo via computador, é tudo computadorizado, com softwares americanos dentro dos nossos computadores. Então, hoje a clínica, ela está dentro de um molde muito, muito, muito diferenciado. De última geração. De última geração, com certeza. É, foi o que eu percebi. São equipamentos mesmo de última geração. De última geração, com certeza. E vocês trabalham com planos de saúde também, convênios? Ok. Essa é a nossa... É a pergunta que mais nos fazem em... É. Ó o concur, né? Telefone, Facebook, a maioria de 10 pessoas que entram em contato, 9 perguntam se nós aceitamos convênio. E eu quero explicar isso com bastante calma, porque é uma pergunta muito importante. Certo. Nós trabalhamos com um modelo de tratamento muito diferenciado. O nosso modelo é... A filosofia do nosso trabalho, o nosso modelo é um, e o modelo de trabalho dos convênios que são oferecidos, não só em Franca, mas no Brasil todo, é o outro tipo de modelo de trabalho. Então, dentro do nosso modelo, dentro do nosso modelo, qual é a grande característica do nosso trabalho? Nós temos um especialista atendendo um paciente. Então, nós não temos um atendimento em grupo, ou um atendimento onde um fisioterapeuta atende dois, três, cinco pacientes. Essa é a primeira diferença do nosso trabalho. Segundo, o nosso fisioterapeuta especialista, ele tem todo um arsenal, todo um equipamento que vai auxiliar a prática clínica dele. Então, além dele conseguir doar 100% da capacidade dele, do conhecimento dele, da atenção ao paciente. Nosso tratamento é um tratamento individualizado e personalizado. E isso faz toda a diferença em termos de resultado. Com certeza. E se você soma esse atendimento individualizado, a tecnologia que nós temos, o resultado é muito superior. Hoje a gente consegue atingir um resultado em torno de 87% de sucesso nos nossos tratamentos. É muita coisa. A gente inverteu o pensamento, só 13% dos pacientes que vão à nossa clínica não melhora. Só 13%. É um índice muito pequeno. E a gente acredita esse sucesso exatamente a esse modelo de trabalho que contempla o nosso fisioterapeuta especialista, que pode desenvolver com toda habilidade e com todo recurso tecnológico a sua sessão. E também contempla o paciente que vai sair melhor, vai sair sem dores e vai sair satisfeito de receber um tratamento tão adequado assim. E tão diferenciado, né? E tão diferenciado, sim. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor, mas eu quero que o senhor responda no segundo bloco, porque nós vamos fazer um intervalo comercial. Ok. Quais os tipos de patologia que o senhor trata dentro da sua clínica? Tá bom? Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Acreditamos que o brilho que faz o mundo girar está no sorriso de cada um. E para expandir esse poder transformador, oferecemos em nossa clínica uma enorme variedade de soluções odontológicas. Mais do que proporcionar um atendimento qualificado com produtos certificados, temos como objetivo a segurança e o conforto em todas as etapas de nossos serviços. Assim é o IOF, Instituto Odontológico de Franca. Agende sua avaliação. Estamos voltando com o Dr. Eduardo Miranda. E eu fiz uma pergunta no bloco anterior a ele sobre os tipos de patologia que afetam a coluna vertebral e que podem ser tratadas dentro da sua clínica. Nós tratamos a imensa maioria das patologias na clínica. As mais comuns, as que mais estão na mente e na boca dos nossos pacientes. A famosa nombalgia, cervicalgia, as síndromes do nervo ciático, as hérnias de disco, os pinçamentos nervosos, as dores musculares. Então, todas essas patologias são todas tratadas na clínica atualmente. Nós não tratamos problemas graves, como por exemplo, fraturas. Isso a gente não trata. A gente não trata problemas graves como um câncer, por exemplo. Isso a gente não trata, não faz parte do nosso trabalho. Mas a grande maioria, salvo esses problemas mais graves, nós temos condição de tratar na consultória. Pescoço, ombro, coluna, quadril, joelho, tudo isso. Hoje a clínica, ela consegue abordar o tratamento de todo o corpo humano, praticamente. Então, onde o paciente relata dor, como é um grande centro especializado em dor, nós temos a condição de tratar. Eu brinco muito com meus pacientes, eu falo que a gente só não trata dor de dente lá. Então, essa a gente está fazendo, mas claro que é uma brincadeira. Mas é porque a gente tem realmente uma condição de tratamento. Hoje, um pós-cirúrgico, onde a gente tem condição de tratar praticamente tudo relacionado à dor dentro do nosso consultório. É mesmo focado em dor. Sim, o foco é o tratamento da dor. Esse é o grande foco, o nosso grande objetivo. Certo. A questão da mobilidade, eu vou te falar de uma coisa até pessoal. Eu quebrei um braço aqui, o ombro uma vez, e me mandaram para a fisioterapia. Esse desenvolvimento, para voltar aos movimentos de braço e tudo, isso também faz parte do tratamento da sua clínica? Sim, faz parte. A gente tem um primeiro objetivo, aqui eu vou explicar como funciona o tratamento em si, na clínica. Ele é praticamente realizado em quatro fases. Nós temos a primeira fase, que é o tratamento da dor. Essa é a primeira fase do tratamento. A segunda fase é devolver para a coluna, para o ombro, para o joelho, para o quadril, os movimentos perdidos devido à dor. Entendi. Então, a gente devolve e recupera a capacidade funcional do indivíduo. O terceiro grande objetivo, quando a gente pensa em coluna vertebral, em síndromes compressivas, como a hernia de disco, por exemplo, é trabalhar com as nossas mesas de tração, que vieram nos Estados Unidos, para descomprimir a coluna, onde a gente faz esse tratamento de descompressão não cirúrgica. Ah, sim. E o quarto grande objetivo é fortalecer a estrutura que está debilitada. Então, se eu quebro um braço, o braço logo enfraquecerá. Se eu quebro ou machuco o joelho e tenho que passar por uma cirurgia, o pós-cirúrgico disso, nós vamos ter que fortalecer esse joelho novamente. Então, o tratamento é sempre finalizado com o fortalecimento da estrutura cometida. E esse, para mim, dentro das quatro fases, sem dúvida nenhuma, a fase do fortalecimento, para mim, é a mais importante. Ah, sim. Porque ela vai dar condição para o indivíduo ter menos chance de desenvolver o problema novamente. É. Porque se eu tiro só a dor, se eu devolvo um movimento, a chance do indivíduo ter um problema similar, que a gente chama de recidiva do problema, recidiva do problema, ela é maior. Ah, sim. Então, o trabalho completo, ele passa pela fase analgésica, pela melhora do movimento e pelo fortalecimento. Fortalecimento, que é o principal. Que esse é o principal, é onde nós estamos, trabalhando duro e firme em relação a isso. E o fisioterapeuta, hoje, dentro da especialidade dele, dentro de uma equipe multidisciplinar de saúde, ele é o profissional que melhor sabe trabalhar com fortalecimento específico. Nossa, muito importante. Essa é a inerente da nossa profissão. O senhor falou sobre a hernia de disco. A hernia de disco, quando a gente ouve de tantos conhecidos, né, que, ah, eu preciso fazer cirurgia porque eu tenho hernia de disco. Ela é tratada só com cirurgia ou pode ser tratada através de um tratamento dentro da sua clínica ou através dessas macas, né, que você tem lá? A hernia de disco, ela sofreu uma reviravolta, acho que não só em termos de tratamento, mas científico também. Antigamente, se operava todas as hernias de disco. É, é o que a gente mais ouve, né? Você tem uma ideia em termos de estatística, hoje, 95% das hernias de disco não necessitam de cirurgia. Olha, que maravilha. 95%, seja cervical ou lombar, não importa. Desde que ela seja, a pessoa seja direcionada para uma clínica como a sua, né, porque na maioria a indicação é cirúrgica imediatamente, né. Exato, desde que a pessoa faça um tratamento conservador adequado. Mas a primeira opção é um tratamento conservador, né. Eu escuto muito na clínica, a hernia de disco ainda assusta muito as pessoas, né, mas os estudos têm mostrado, e um dos últimos estudos que foram feitos com 2 mil pacientes nos Estados Unidos, né, Eles selecionaram um grupo e trataram com fisioterapia mais medicação. Eles selecionaram outro grupo e fizeram cirurgia. No final de 3 e 6 meses, os resultados eram iguais. Então, para que operar a coluna? Os resultados são iguais. Correr risco, né, de uma cirurgia, anestesia e tudo mais. Exatamente. Os resultados são iguais em médio prazo. E eles acompanharam esses pacientes por um período de 2 anos. A gente chama de follow-up. É um estudo onde nós temos o acompanhamento desses pacientes por 2 anos. Em 2 anos, 77% dos pacientes tratados conservadoramente mantinham seus resultados em excelência. Então, a hernia de disco hoje, eu acho que a palavra-chave é calma. Ah, tá. Calma e vamos, espera, vamos programar um tratamento, programar uma reabilitação adequada, que de 3 a 6 meses, a grande maioria dos pacientes com essa patologia, eles se recuperam, eles melhoram suas dores, voltam a ter a qualidade de vida que perdeu e segue o jogo, toca tudo normalmente. É, eu acho que para o telespectador que está ouvindo isso, muito interessante, porque que ele preste atenção. Para quem tem esse diagnóstico, que vá até a clínica do Dr. Eduardo, faça uma consulta, né, e veja realmente essa necessidade, porque como o senhor está falando, a maioria... Imensa maioria. Pode ser tratada através só de um tratamento clínico, né? Exatamente, tratamento é sempre... A primeira opção é sempre o tratamento clínico, né? Salvo alguns casos, né? Alguns casos, por exemplo, uma hernia de disco provocada por um trauma muito intenso, uma batida de carro, algo que possa estar muito grave, muito agudo, pessoa sentindo uma dor muito grande, aí se opera de emergência. Fora esse exemplo que eu dei, tudo deve ser feito com muita calma, tem todo um processo de recuperação do paciente. E seguindo esse passo a passo, o resultado, ele é positivo na grande maioria dos casos. Certo. Doutor, além de pescoço, ombro, quadril, joelho, o que mais? Quais as outras especialidades que podem ser praticadas dentro da sua clínica? Bacana, hoje nós estamos com um trabalho bastante diferente também para o atleta, especialmente para aqueles que praticam corrida e caminhada. Esse trabalho especial é desenvolvido já na franquia do Instituto Trata, onde nós temos lá um laboratório de biomecânica, é um laboratório de análise de movimento. Olha, que interessante. Onde nós temos uma esteira, essa esteira é conectada a uma câmera, e essa câmera vai filmar o nosso paciente correndo ou caminhando na esteira. E essa câmera está ligada a um software que está dentro de um computador, esse software americano, vai fazer toda a leitura do que está acontecendo com o paciente na esteira, quais as alterações que ele apresenta, os déficits musculares, o que é que precisa ser corrigido, e isso tudo é impresso depois num laudo, e através desse laudo a gente consegue quantificar o que precisa ser feito com o nosso paciente, trabalhar ainda mais direcionado com ele, para a gente não perder tempo em termos de tratamento. Então, um atleta, a gente não pode perder tempo com um atleta, o atleta precisa editar o tempo todo bem para poder competir, para poder treinar, então a gente tem essa responsabilidade, né, de trabalhar com essa avaliação e com os tratamentos de uma forma mais rápida, uma forma mais eficiente. Eu trouxe também dos Estados Unidos um equipamento chamado Compex, esse equipamento ele facilita muito a recuperação muscular dos nossos atletas. Então, é um equipamento onde a gente trabalha num sistema chamado de recovery. O recovery é um estilo de recuperação, pós-treino, pós-competição, pós-jogo, que o atleta está com muita dor devido a um acúmulo de toxinas nocivas no músculo, esse equipamento Compex, ele acelera demais o processo de recuperação. Então, isso também, essa tecnologia suíça, a gente comprou nos Estados Unidos, mais tecnologia suíça e a gente colocou esse modelo de tratamento no consultório, mais uma inovação, mais um pioneirismo em termos de recovery em Franca, né, trabalhando completamente diferente do que todos têm feito por aqui. Nossa, muito bom. Principalmente para esse pessoal que faz atletismo só no final de semana, né, que anda de bike só no final de semana. A gente consegue atender o atleta de fim de semana também. Também, né? Também. Doutor, foi um prazer recebê-lo. A sua explicação aqui de todos os tratamentos e da função mesmo da sua clínica com relação à dor, as patologias, né, que são tratadas lá, todas essas informações foram muito importantes para o nosso programa e para o telespectador. Obrigado, Conec. Eu espero que o senhor volte outras vezes para falar de outros tratamentos também, que eu sei que ainda tem muita coisa para falar da sua clínica. E a gente conta com a sua presença em outra oportunidade. Muito obrigado, Conec. Muito obrigado pelo convite. Tchau, Conec. Tchau, Conec. ELEGÂNCIA Sofisticação Personalidade Ao entrar na Vila Rica, você sente muito mais do que aconchego É possível sentir-se em casa Desfrutando de um ambiente agradável Com requinte e cuidado Num universo à parte Que mescla com delicadeza o clássico e o contemporâneo Existe algo ainda maior Algo ainda mais rico Além do comum Existe Vila Rica A Laptop Imóveis, localizada em Natal, Rio Grande do Norte Facilita e agiliza a venda e compra de imóveis residenciais e comerciais Através de seus profissionais qualificados Que proporcionam segurança e a certeza de bons negócios Conheça os empreendimentos da Laptop Imóveis pra você Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Então pessoal, o programa chegou ao fim, mas como vocês viram, temos novidades. No intervalo comercial, vocês viram o convite para a festa do programa Bate-Papo com Meg, que será no Bem-Vinda Gourmet, dia 7 de outubro, a partir das 17 horas. Será um momento de muita alegria e descontração. Então você já sabe, espero você no dia 7 de outubro, a partir das 17 horas. Tchau!